Olá gente, sejam bem-vindos em nosso canal, hoje eu estou trazendo aqui o primeiro vídeo do nosso canal aqui, né? Estou com essa máquina aqui, a Vigorelli, ou conhecida como pretinha, né? Por alguns. E gente, essa máquina, na maioria das vezes, acontece um pequeno problema dessa alavantinha aqui, ó, de controle dos pontos e retrocesso. O que acontece? Às vezes quando a gente coloca ela aqui, ó, em determinado ponto, ela acaba aqui descendo sozinha. E a gente coloca aqui, em determinado tamanho de ponto, e quando liga ela, por conta da vibração, ela acaba aqui descendo, e isso atrapalhando. Esses dias mesmo eu encontrei na casa de uma cliente, que estava com esse corazinho aqui, para que a alavanca não descesse. Não descesse, sabe o que é que acontece? Quando ela desce, os pontos acabam ficando pequenos demais, e isso é um problemão, né? Mas é um problema simples de resolver, você pode estar removendo o cabo de força aqui, para não tomar um choque. Aí tem essa tampinha aqui no fundo, aqui, ó, com esse parafuso aqui, você pode estar folgando ele, ok? E tem esse parafuso aqui dentro, ó, gente, você pode verificar aqui, ó, tem esse parafusozinho aqui, é, a câmera está aqui com um pouco de dificuldade para focar, Mas esse parafuso aqui, ele segura a alavanquinha de retrocesso. O que é que você pode estar fazendo? Você pode estar apertando aqui, não aperte muito não, porque senão você pode ter dificuldade para folgar lá na frente, para mover a alavanquinha, ok? Você aperta um pouquinho, ok? Fecha a tampinha novamente. Você pode fechar a tampinha novamente aqui, ok? E o problema já está resolvido, tá vendo? Você pode ver que onde você colocar ela fica, ó, tá vendo? Se eu te ajudei e você gostou do vídeo, deixa um joinha aí, se inscreva no canal, nos dê essa força aí, para que eu possa estar trazendo mais vídeo aqui para vocês, ok? Valeu!